Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esperem até anoitecer, e aí façam parecer que foi suicídio. A quem possa interessar? Suicídio? É o que a evidência física quer sugerir. Ele morreu em incêndio ontem à noite. Ele tá bem? Não, ele morreu. Aquele idiota guardando as coisas, ele disse que ia se mudar pra Suécia. Suécia, Suíça, é lá onde eles acham que uma presa de elefante é um instrumento musical. Usando os meus métodos comprovados, você reduz imensamente sua chance de ter um AVC. Onde é que está? Eu tô no meio de uma quarentena de purificação. Já me livrei do meu, do meu herpes. Dá pra emprestar 20 pratas? Ia ser mais fácil enfiar esse garfo na tua garganta, né? Deixa pra lá. Pra mim, a sanidade é desperdiçado pelo são. Só temos uma chance nessa vida. Não existe segunda tentativa. Tempo desperdiçado é tempo perdido. Não importa se você mora em um apartamento pequeno ou em uma grande mansão na colina. Está tudo na sua mente. Porque felicidade é um estado de espírito. Inquilino Desajeitado É, você é uma graça. Quer um pouquinho? Não vai me fazer beber sozinho? É, você é uma graça.